Olá, eu sou o Marcos Rogério e esse é o primeiro vídeo da série Conheça a Reforma Administrativa. Em 10 vídeos apresentaremos os aspectos técnicos da PEC 32, que tantas mudanças promove na vida dos servidores e na vida do serviço público. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre a PEC 186, conhecida como PEC Emergencial, que na verdade não é mais PEC, já é uma emenda constitucional. E os parlamentares e a sociedade queriam a prorrogação do auxílio emergencial, que foi concedido em 2020. Mas o governo não apenas se recusou a prorrogar o auxílio emergencial, como exigiu que para aprovar um novo auxílio emergencial, teria que ser aprovado também uma PEC fiscal, uma reforma fiscal. Então o auxílio emergencial que foi aprovado, ele é utilizado como chantagem para aprovação das medidas fiscais. E o auxílio emergencial, infelizmente, será muito menor do que os parlamentares de oposição defendiam. Eles queriam um auxílio de R$ 600,00 para todos os brasileiros e brasileiras que precisarem e pelo tempo que durar a pandemia. E o governo não aceitou isso, autorizou apenas um auxílio cujo valor médio será de R$ 250,00 por apenas quatro meses e por um número muito menor de pessoas. Mas, além de um auxílio menor para menos gente por menos prazo, o governo exigiu a aprovação de um pacote fiscal. E esse pacote traz o conceito da chamada sustentabilidade da dívida. E uma lei complementar, que vai ser debatida e aprovada pelo Congresso depois, essa lei complementar vai regulamentar como vai se dar a sustentabilidade da dívida. E já está prevista na PEC que essa lei complementar vai dispor, por exemplo, sobre as medidas administrativas de contenção dos gastos públicos, inclusive e especialmente dos gastos com o pessoal. Vai prever também a possibilidade de privatização das empresas estatais e do patrimônio público de um modo geral. Mas enquanto essa lei não é aprovada, a própria PEC já estabelece medidas drásticas para os servidores e servidores. Isso porque ela cria o conceito do teto de 95% da despesa em relação à receita. Toda vez que a despesa atinge 95% da receita, para os servidores do governo federal, acionam-se os gatilhos. E esses gatilhos preveem o congelamento geral de salários e benefícios, preveem a impossibilidade de contratação de pessoas, de novos concursos, de alteração nas carreiras. Ou seja, haverá uma estagnação geral nas carreiras. As oposições e os movimentos sociais, com muita mobilização, conseguiu derrotar o governo que queria reduzir jornada e reduzir salário. Isso saiu. Conseguiu derrotar o governo também naquela proposta de suspender a progressão e a promoção na carreira. Isso também saiu. Mas as medidas que ficaram, ainda assim, acabam colocando o preço da conta no lombo dos servidores e servidoras. Este teto de 95%, que vale para a União, ele então estabelece o momento do acionamento dos gatilhos. Se a despesa não atingir 95%, os gatilhos não serão acionados. Mas se atingir, o gatilho será automaticamente acionado. E gatilho, como existe numa arma, ele é disparado e a bala vai em direção a alguém. E esse alguém, como eu já disse, são basicamente os servidores e servidoras. Há uma previsão de que o governo federal esteja, atinja os 95% da receita, mais ou menos em 2025. Essa é a previsão do Instituto Fiscal Independente do Senado. Outras instituições dizem que a União estará engatilhada, ou seja, atingindo o teto em 2024. Mas hoje, objetivamente, a União não está engatilhada. O que significa dizer que essas medidas envolvendo congelamentos totais não se aplicam imediatamente para os servidores federais. Poderão ser atingidos ali na frente se a despesa crescer em relação à receita. Para os estados e municípios e para o Distrito Federal, serão dois tetos. Tem um teto que é de 95%, igualzinho o da União, e tem um outro teto que é de 85%. Ou seja, toda vez que a despesa nos estados, no DF, nos municípios, atingir 85%, os governadores e prefeitos já podem acionar os gatilhos. Mas quando o teto atingir 95%, os gatilhos serão mais ou menos automáticos. Ainda que a PEC diga que os governadores e prefeitos podem acionar os gatilhos, o fato é que se eles não o fizerem, a União fica proibida de conceder garantias e aval para esses estados. Ou seja, é uma lógica de pressão permanente. Se os governadores e prefeitos não acionarem os gatilhos, o estado fica sem possibilidade de financiamento. Ou seja, eles acionarão esses gatilhos. E nós estamos falando, pessoal, de 18 estados cujas despesas já estouraram os 85% da receita. E tem três estados que estão ali, ou passaram ou estão no limite. Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul já superaram os 95% da receita. Portanto, esses estados já estão engatilhados e os impactos para eles serão imediatos. Para os outros, eles estão acima de 85%. E por estarem acima de 85%, os governadores e prefeitos já poderão acionar esses gatilhos. Além dos gatilhos, a PEC é muito ruim também para os fundos. Os fundos setoriais de financiamento de políticas públicas. O governo queria acabar com todos os fundos. Mas, novamente, a mobilização da sociedade e dos parlamentares, na Câmara e no Senado, fizeram com que os fundos fossem todos mantidos. Mas o governo conseguiu pegar o dinheiro que sobra nesses fundos, o chamado superávit fiscal desses fundos, pegar todo esse dinheiro e destinar ao pagamento e à amortização da dívida. Infelizmente, esses R$ 200 bilhões que serão utilizados para pagamento da dívida poderiam ser usados para ativar a economia brasileira, a financiar a produção, o consumo das famílias para que o PIB crescesse e a dívida fosse reduzida proporcionalmente ao PIB. Mas essa, lamentavelmente, não foi a opção do governo. A PEC 186, que virou a Emenda Constitucional nº 109, ela já está valendo, portanto, o resultado final é muito menos danoso do que o resultado inicial e isso se deu porque houve muita mobilização da sociedade, dos servidores, dos parlamentares. Porém, várias questões que foram abandonadas na PEC 186 constam da PEC 32, da Reforma Administrativa. E a Reforma Administrativa iniciou a sua tramitação. Por isso, é fundamental que você se informe, que você se mobilize, que você participe desse debate sobre a Reforma Administrativa. Porque mudar a administração pública brasileira e os serviços públicos brasileiros é um assunto muito sério para ficar apenas nas mãos dos deputados e senadores. Muito obrigado.